Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio da Rita Boleira E agora que eu tive tempo de ler todos os comentários, tá gente? Eu acho que a decisão é unânime O restaurante da Rita vai fechar as portas, tá gente? Não por falta de clientes, porque até tem Mas porque ela tá ganhando muito menos do que com a confeitaria que ela tinha Então a gente vai transformar o restaurante da Rita em uma confeitaria, tá? E vai ser no vídeo de hoje Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, gente, e simbora Vamos! Tchau! Foi muito bom esse tempo, esse período com o restaurante Ai gente, agora eu tô triste Foi muito bom esse período, mas já deu Tchau gente, tchau! Muito obrigado pela presença de vocês Eu vou demitir, inclusive, né? Todo mundo aqui e vou acabar esse lote, né gente? Não vai ser mais lote de restaurante Pronto, leva o último bolo de mel que a gente tem Leva só pra gente ter um pouquinho mais de dinheiro pra fazer aqui o negócio Pra fazer aqui o babado, tá? Mas, gente, eu vou transformar assim Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, tá? Vamos ver, porque a estrutura do restaurante Pra mim tá de boa, tá tranquilo É só a gente tirar ali a parte da cozinha Fazer uma cozinha normal E colocar uns balcões Tirar algumas mesas e outras deixa pra enfeitar, né? Enfim, a gente talvez ganhe dinheiro Tá triste que foi demitida Mulher, sinto muito, né? Você vai ter que ser demitida Porque a gente vai fechar o restaurante, né? Não foi a falência, não Foi porque realmente a gente decidiu isso, tá? Não fica assim É sério, eu tô falando sério Não fica assim Você vai conseguir um outro emprego, tá? Você vai conseguir um novo emprego Você vai ser muito feliz Ah, não fica assim Tchau Pronto Já era Já não é mais minha responsabilidade, tá? Beleza, gente Como que eu faço aqui, hein? Eu vendo o restaurante O que que eu faço? Aí, ó Pronto, levou Beleza Muito obrigado, tá? Thank you Acabou a venda de garagem, né? Eu acho que não tem o que fazer, né, gente? Não, vender este negócio Tá, mas eu quero fazer nesse lote ainda Eu acho que é só trocar o lote, né? E acabou Chega Não dá Ele é propriedade dela Eita, eu vou ter que vender É, gente Vender este negócio Após a confirmação Dinheiro do restaurante E o valor do lote Serão depositados No dinheiro da família grupo Se o dinheiro do restaurante Estiver negativo Ele será descontado Do valor do lote Para pagar a dívida A família grupo Receberá 34.503 Com esta venda Ok Pera aí, gente Eu vou pegar e colocar Isso aqui logo No inventário, né? Porque, enfim Gente, é a primeira vez Que eu tô vendendo Alguma coisa assim Né? Algum lote Que eu passei muito tempo Me dedicando a ele Então, calma 34.000 Tá bom, né, gente? Vamos vender este negócio? Ó Ok, pronto Vendemos Ai, meu Deus do céu Vai ser depositado Aí eu tenho que voltar lá E comprar o lote É Aí eu vou tirar Tudo que tem lá Eita, gente Hum Complicated Complicated Tá, tá aqui meu lote Restaurante Já é de outra pessoa Quer saber, gente? Vou fazer a confeitaria Em outro lugar Sabia? Pior que eu gosto Daqui, ó E aí, gente? Bom Vou fazer o seguinte Vou colocar a confeitaria Para download Que eu acho que eu não Coloquei ainda, né? Antes de eu transformar Confeitaria não O restaurante Antes de eu transformar Em confeitaria Tá certo? Eu coloquei Eu não coloquei Peraí Deixa eu fazer assim Praça dos Abetos Aí a gente vai ficar Bem feinho, tá? A foto aqui Então Se prepare Que a foto vai ficar feia Deixa eu ver Vou colocar só aqui A hashtag, né? Opa Errado Ó Vou botar as hashtags aqui Para vocês acharem Aí eu vou botar Restaurante Eita Ave Meu Deus do céu Tô errando tudo hoje Restaurante da Rita Da Rita Paulos Rita Cake Na verdade, né? Restaurante da Rita Boleira Pronto Restaurante Falta ter errado Restaurante Não, acertei, né? Aí Ok Aí daqui Eu vou transformar, né? Em uma confeitaria Mas aí, gente Eu acho que eu vou pegar E vou colocar um lote Num lote menor, né? Pra que essa praça toda Pelo menos a gente ganhou O dinheiro da praça, né? Porque a praça Querendo ou não É um espaço público É Mas era Fazia parte ali Do restaurante, né? Então, beleza Rita, cadê? Tô? A Rita ainda tá aqui, gente Vou levar ela pra casa, tá? E depois a gente vai Procurar um outro local E colocar a confeitaria Tá bom? Que vai ser o restaurante Reformado Tá? Aí já começa a nossa Nossa saga de novo, gente Já começa a nossa saga Mulher, sai daí Que você ainda é mais teu Sai daí Tu consegue sair daí? Pronto Aí, gente Aqui já é um restaurante De outra pessoa, né? Ah Olha Conseguiu um emprego De volta Margaret Conseguiu um emprego Viu, gente? O que a Rita fala Acontece Ela diz Calma, você vai conseguir Um emprego de novo E ela conseguiu Tá? Não é mais teu Mas, pelo menos, né? Vamos comer alguma coisa O que tem nesse cardápio Ridículo, hein? Não, vamos fazer a confeitaria Que é o nosso objetivo Tá? Não, vamos pra casa Não, vamos logo Comprar um outro lote Ih, gente Eu vou comprar lote De quê? De comércio? É Ih Ela não pode ter dois lotes A não ser com um mod Como é que eu vou comprar Um outro lote E passar a confeitaria? A confeitaria vai pro lado Da casa dela Mas o lado da casa dela Eu acho que não cabe Confeitaria Eita, peraí Calma Calma, calma, calma Gente, eu não transformei Eu poderia muito bem Ter ficado com o restaurante Mesmo normal Mas aí tem funcionário Tem todo um negócio E manter isso aqui é caro Tá? As contas e etc Nem sei se tem conta Mas É melhor vender mesmo Porque aí a gente pode fazer Um outro negócio, né? Ok? É melhor E a gente não vai precisar De muito espaço também, né? Gente A gente não vai precisar Porque a confeitaria É uma coisinha assim A gente só vai precisar De um lugar Pra colocar Ali o A bancada Né? Aí, gente Dá pra gente fazer A confeitaria Desse lado aqui Ou desse lado aqui Entendeu? Dá pra gente fazer Querendo ou não Eita, Aurora Boreal Eita Aurora Boreal Tá Deixa pra gente fazer Amanhã, né? Eu posso puxar Todo pra cá E fazer aqui De novo Ou eu posso puxar Esse aqui E fazer aqui Nesse canto Não, mas aí Fica muito apertado Posso fazer A confeitaria Virada pra cá Né? Faço ela virada Pra cá Num pedacinho, gente Não precisa ser Muita coisa, não Um pedacinho Mesmo de boa Enquanto isso A gente vai vendo aqui Ai, alguém morreu Quem foi que morreu? Gente, quem foi que morreu? Eu não lembro não De alguém ter morrido Ah, sim A Nana morreu Que a A A avó dela, né, gente? Ah, tá Não me sou sorry, tá? Eu sinto muito Pelas suas perdas Sim, acabei de chegar Do velório Por isso que estou com esse Com essa roupa Meu amor, estou tão triste Ai, meu amor Sinto muito por ela Eu sei que eu tive Só dois contatos com ela Mas eu sinto muito Sim, eu estou bem sentido Eu vou tomar esse leitinho Aqui, que está aqui Vai, então Toma o leite Vai, para de conversar Que daqui a pouco Vocês vão dormir E amanhã Um novo dia Um novo tempo Que começou, tá? Por que você está falando Assim comigo? A minha mãe Era uma boa pessoa Eu sei que ela era Uma boa pessoa Não estou dizendo ao contrário Só que Amanhã Um novo dia Um novo tempo Vocês têm que ganhar dinheiro Tá? Vocês têm que ganhar dinheiro Eu sei que vocês estão Com uma grana boa Aqui do restaurante Mas mesmo assim Vocês têm que ganhar dinheiro Será que ela está feliz Com a vez do restaurante Tristeza compartilhada Ah, tá Porque ele está triste Aí ela fica triste também, né? Beleza Minha filha Não Essa roupa não Já falei para você Um milhão de vezes Mas como tu já vai dormir Né? Que eu vou colocar você Para dormir Pode ficar com essa roupa E dormir Vai Tchau Tchauzito Beleza, gente Danilo Alcântara Estou indo dormir E agora é só acelerar Um pouquinho, né? Para passar aqui O tempo Para a gente poder fazer A confeitaria Do lado da casa Eu posso afastar um pouquinho, né? Colocar a casa Eita Ai, que tontura Colocar a casa mais para cá Né? E a gente pode fazer Uma confeitaria maior Eu vou colocar mesa, cadeira Gente, mas isso tudo É enfeite Da última vez que eu fiz Eu coloquei Muita gente reclamou Mas eu falei É enfeite É só para a confeitaria Ter alguma coisa Assim, ninguém vai sentar lá, tá? Mas é enfeite Tá certo? E eu vou fazer uma cozinha Na confeitaria de novo Olha aqui como é que está a situação Gente, cadê a Neiva, hein? Poxa vida, Neiva Que que é isso? Vamos embora Vamos cuidar daqui Pronto, a Clara acordou, gente E sim A Clara Ela está Eita, o Humberto também morreu Gente, foram os dois Enfim, voltando A Clara também está, né? Nessa de nunca crescer Gente Tem mil anos já que ela está aqui E não cresce de jeito nenhum Sabe? Pronto Tem a pizza aí, ó Do outro dia Né? Hum, uma delícia, gente Pizza adormecida Perfeição Tá? Deixa ela comer aí Tu fez o dever de casa, Clara? Hum, está aqui o livro Aí, ó Fazer a lição de casa Vamos ver se vai dar tempo, né, gente? Porque olha a hora Olha a hora aí E ela não fez nenhum dever de casa Só pensa em namorar Olha, por isso que eu não queria Deixar ela namorar Tá? Por isso que ela está esquecendo Das responsabilidades de casa Tu também Tu não está namorando Então não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas olha aí Olha a hora, garota Está doida? Olha a hora E tu não fez o dever de casa Vai fazer agora Só vai comer depois se fizer E cadê a Neiva Para limpar esses cômodos aqui, hein? Poxa vida Neiva Não Olha a cor dela Neiva 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 Ai, o que foi? Vai colocar tua outra roupa A roupa que eu disse que era pra tu usar E vai limpar os quartos Eu estou falando sério? Tá Pronto É essa aqui Vai limpar os quartos agora, Neiva Está muito sujo lá em cima Poxa vida Vai fazer a lição Vai ter que dar tempo Tu faz a lição, viu, garota? Senão tu vai ver Ajudar com a lição de casa Depois tu come, mulher Ajuda logo ela Ela está precisando Essa aqui também Deu certo Fazer a lição de casa Não deu certo Eita, gente E agora? Ai, meu Deus do céu Não vai dar tempo, não Por isso que tu já tinha terminado De fazer Acaba de começar Agora pronto Agora ajuda ela Não dá pra ajudar, não? Ele não consegue ajudar ela Agora já era, gente Não vai dar tempo, não, tá? Talvez a Sofia consiga 50% E vai Ajudar com a lição Dá pra ajudar Ele já está ajudando ela Ai, gente Ele não ajuda ninguém E cara inútil Não Ajuda ninguém Aqui nesse negócio Tá Deixa eu colocar ela Pra se cuidar, né, gente? Porque daqui a pouco A gente vai fazer a confeitaria E se der tempo A gente já vai colocar ela Pra fazer uns bolinhos aqui Tá bom? Se der tempo Se não der Já era Pronto Lição de casa concluída E ela, obviamente Que não vai concluir, né, gente? 25% feito só Tá? Agora já era, minha filha Vai, vai pra lá Menina, não dá tempo tu comer Tu tá doida? Tá doidona? Não dá tempo tu comer Tá? Ai, hoje é sábado Meu Deus Hoje é sábado Que desatento, gente Que desatento Bom dia Bom dia Bom dia de sábado Ai, gente É porque Tô com dor no olho Tá coçando o olho, né? Então É isso No vídeo de ontem Eu falei pra vocês Que tava coçando, então Tá coçando ainda Tá? Tava doendo ontem Hoje tá de boa Hoje tá só uma coceirinha Aqui embaixo Então Nem vou mostrar pra vocês Que eu descobri que tem Um bilotinho bem aqui Então já comprei até O anti-inflamatório Pra ver se melhora E, e E que vida Pronto, Sofia Vai comer Ai, gente A coitada Desculpa, tá? Por gritar contigo Não tem problema É, e essa aqui É adolescente eterna, tá, gente? Deixa eu colocar ela Pra passar uma loçãozinha No rosto, né, gente? Aplicar produto de limpeza facial Falando nisso Apliquei os meus dois cremes Hoje Gente, eu tenho psoríase, né? Então tem que aplicar Senão Vai pro rosto também E é só misericórdia Viu? E, e, e Tá, Danilo E aí, o que que tu vai fazer hoje, hein? Vou ajudar na confeitaria Beleza, então Vamos lá, né? Depois tu vai comer, garota Eu queria te deixar bem logo Pra quando a confeitaria fosse terminada, né? Ela já ia fazer os bolos dela Né? Vai lá Crianças, vamos fazer alguma coisa? Eu acho que eu vou colocar eles Pra fazer trabalho voluntário Pra eles darem, né? Uma Dá um sossega Que Será que eu coloco? Ele vai chorar, gente Eles tão meio tristes, né? Porque Duas perdas, né, gente? Do nada na família Tem que tá meio triste mesmo Mas vamos lá, gente Vou colocar eles pra fazer o serviço comunitário Que é muito bom, sabe? Deixa eu ver onde é Liga Não, 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 não Onde é mesmo, gente? Que faz O serviço comunitário Não era ali, não Aqui na casinha Beber de proveta Hum Dispensar Cancelar E Ser voluntário Tá aqui Ai, é no carrinho, gente Vão lá, vocês Eu vou ficar sozinha com a Neiva Tá Como a Rita, ela é boleira Né? Ela vai ser voluntária na venda de bolos Eles, no caso Ela não, né, gente? Porque ela tem muito o que fazer Então eles vão ser Voluntários na venda de bolos E é bem longe, gente Vai demorar muito pra eles voltarem, tá? Mas é bom porque melhora a empatia das crianças, né? No caso da Clara e da Sofia Clara também é criança, querendo ou não E ela tá indo com a vontade de xixi, gente Porque nem pra fazer xixi eu coloquei a pop Tá? I'm so sorry Lá tu faz xixi Será possível que não tem um banheiro lá? Né? Nem xixi, gente Quando chega aqui, ó Aqui eu acho que ainda é xixi Aí, ó Ela fez, gente Aí pra cá é cocô Pra cá é um cocôzinho Beleza, gente Vamos lá Vamos começar Eu vou sair daqui Né? E eu vou lá pro outro lado Eu acho que eu vou começar a confeitaria aqui Fazer só a estrutura E no próximo episódio eu termino, tá, gente? Por quê? Porque a capa do episódio de hoje Vai ser uma capa Da despedida Né? Da despedida total do restaurante E a capa da semana que vem Aí vai ser a confeitaria toda reformada Toda ajeitada, tá? Eu não sei se dá tempo também Pelo tempo de vídeo Eu fazia ela completinha hoje Né? Ó Eu vou puxar Deixa eu ver aqui como é que tá a casa Eu vou puxar essa árvore mais pra cá Esse brinquedo mais pra cá também, ó Então Hum Vai dar certo Eu vou puxar mais para cá, ó A casa Tá? Pronto Ela economizou um pouco Hum O muro aqui de trás foi com Deus Eita, gente E agora? Não tem nada não Eu faço outro muro Por que que o muro sempre vai com Deus? Sempre Toda vez Tem coisa no inventário Ah, esse aqui é Que já tinha, né? Agora eu vou pegar E vou colocar aqui, ó É esse aqui Não é maior Que isso? Por que que não dá? Ah, tá Lembrei Que dá também, né? Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Não, não é só isso, não É mais baixinho Pronto Eu acho que é assim É? Pronto, gente Aí aqui, ó Eu vou puxar mais Mais ou menos Para cá, ó Pra poder fazer a confeitaria, tá? Aí, ó Mais ou menos aqui Viu? Eu sei A gente perdeu Um grande espaço Da casa Mas a gente usar pra quê? Fazer a piscina Só pra isso mesmo Mas o que que é melhor? A piscina Ou o nosso negócio Nosso próprio negócio A piscina Tô brincando, gente A piscina não Mas, enfim Pronto Essa árvore Eu acho ela tão massa Mas ela vai ficar Atravessando aqui, ó Aí, gente Mas a árvore Atravessa portão Né, não? Deixa eu puxar aqui E é isso, gente Vai ter que ser aqui, né? Vai ter que ser aqui Porque não dá pra gente Comprar outro lote Vou comprar outro lote Do nada Eu posso fazer muito bem Um lote genérico Ou um lote de comércio Mas um lote de comércio Ai, gente Atrapalhar É melhor a gente criar Um nosso mesmo Aqui do ladinho E acabou Sabe? Eu posso até separar, ó Posso até separar aqui Com árvores, né? Deixa eu pegar E fazer já a estrutura aqui, ó Na nossa confeitaria Vai ser mais ou menos assim Por quê, gente? Porque eu quero um espaço Bom pra cozinha Tá? Então Desse jeito Está perfeição Aí, ó Uma do ladinho da outra Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Tá, peraí I love you You worry Ó Vamos ver, né, gente? Vamos ver aqui Como é que vai ser Ai, gente Simples Não precisa de uma coisona, não Sabia? Não precisa de uma coisona A escada Trinta e sete mil Já gastei uma grana Não quero gastar muito, não, gente Que tem uns bolos pra fazer Né? Não quero gastar muito Aqui vai ter que ter vitrine, né, gente? Tipo assim Vai ser igual a outra Não vai ser tão diferente, não Que eu vou colocar umas árvores pra separar Ou uns arbustos grandes, né Que tem pra separar Deixa eu ver Tem um tipo de arbusto Ai, pior Eu acho que tá todo mundo triste, gente Porque ela acabou o restaurante Tá todo mundo Ai, não acredito Sério Pô, vai lá comer, né? Pô, vai lá comer Cadê a Rita Não, a Rita vendeu o restaurante Ai, não acredito Sério Sim Ela vendeu o restaurante Porque ela vai ficar com a confeitaria mesmo Mas tava dando pouco dinheiro Não tá dando pouco dinheiro, não Por que vocês pensam logo isso? Não Na verdade Ela quis ficar com o restaurante E os fãs dela pediram pra ela ficar só com o restaurante E é isso Tudo em quando é pra pensar Que, ai, que não tá dando certo As coisas podem dar certo Esqueci a militada que eu ia dar Peraí As coisas podem dar certo E as pessoas simplesmente querem mudar Entendeu? Qual o problema em mudar? Nossa, ignorante Do nada, né, gente? Eu fui dando carão também em cima da pessoa Mas é porque, às vezes, é chato essas perguntas Não pode simplesmente mudar, não Enfim Vamos lá, gente Deixa eu pegar aqui Hum, esqueci as pliquinhos Não Eu quero uma coisa de bolo Eu sei que tem Porque ela ainda não fez a capa dela doce mel Depois eu faço, tá, gente? Ao vivo aqui com vocês Tá? A placa doce mel Doce mel Que você deixou em minha boca Será que é o quê? Ai, eu fiquei assim, ó Não, isso aqui não é doce mel, gente Isso aqui é doce pão Olha, gente Flores Flores, porque a Rita gosta, sabe? Aí tem flor demais Márcio, exagerou Só um pouquinho assim, ó Tá bom? Só um pouquinho assim E eu posso colocar também, ó De outras espécies, né? De flores silvestres Estalones Deixa eu procurar aqui Ó Que lindinho E agora uma placa, né? Uma placa De venda esse bolos Gente, a Rita Quando sair da casa dela Ela vai entrar aqui Ela não vai ter uma entrada por ali Porque vocês viram que deu confusão Da última vez, né? Então Ela vai sair da casa dela Olha Bolinho, ó Quatro contos só, gente Quando eu entro é mil Olha o Procon, hein? Olha que aqui tá dizendo Que é quatro e noventa e nove Quando eu entro é mil Simolions Mil reais Olha lá, hein? Tô avisando logo, Rita Fazer besteira aí Viu? Não vá fazer besteira, não Ora, mas Tô tentando fazer as coisas certinhas Aí vem a Rita E bota uma propaganda enganosa Assim Pronto, gente Aí, ó O que que acontece aqui? Opa Quase que não pega Eu vou colocar o balcão Bem aqui, ó Tá? E aqui eu vou fazer a cozinha Vai ter banheiro? Eu acho que não há necessidade Mas a Rita, ela pode sentir Um leve desconforto abdominal Causado por gases Então, eu vou colocar um banheiro Dentro da cozinha Ou seja, ninguém mais entra aqui Gente, só a Rita Tá? Só a Rita O pessoal vai comprar o bolo aqui Se o pessoal quiser comer o bolo aqui Que é muito difícil Não existe isso no The Sims 4 Eles vão sentar em umas mesinhas fictícias Que eu vou colocar aqui, tá? Se quiser comer em casa Vai comer em casa Porque eles não são obrigados a nada Ok? E aqui, ó Vai ter só a janelinha pequena Só pra ventilar aqui Onde a Rita vai fazer os bolos, né? Essa não é menor Aqui, ó Pra cozinha Tá? E pronto, gente Essa vai ser a nossa confeitaria, tá? E é só isso A gente não precisa de mais espaço Só esse espaço mesmo Ok, gente Deixa eu ver o que eu coloco mais Vou colocar umas arvorezinhas Do lado de fora Né? Ó, tipo assim Pra separar também da casa Ó A casa tá do lado Ninguém liga Isso aqui tem que ajeitar também E a confeitaria desse lado, né? Como se fosse de outro dono Tá? Aí Olha só Olha que confeitaria linda Vamos entrar para comer? Vamos Deixa eu ver se tem mais algumas placas Pra gente colocar Não vai ter mesa do lado Praca Meu Deus Pronto, gente, ó E aqui O nome da Rita Rita Cake Voltando às origens Tá? E é só isso Aqui vai ter uma cozinha industrial Pra ela E os últimos detalhes Eu faço no vídeo que vem Tá, gente? Esse aqui Eu posso usar só lá Ou não? Acho que não, gente Eu posso usar aqui também, né? É Aqui vai ter muitas mesas Tá, gente? Pra colocar os bolos Hum Deixa eu ver aqui, gente Ó Umas mesinhas assim Tá, ó Porque tem que ter mesa Pra colocar o bolo E aqui eu faço, né? A parte dela cozinhar Tá? Pronto, gente No próximo episódio Eu termino, tá? Porque já tá acabando o tempo Aqui da gravação da tela E no próximo episódio A gente talvez Já comece a jogar, tá? Eu pensei que eu ia fazer Isso aqui rápido Mas é porque teve tanta coisa Pra fazer antes da gente Começar a confeitaria, né? Então, é isso Muito obrigado Por terem visto tudo, gente Se você gostou Não esquece Deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal E se você estiver feliz Por ela ter mudado de ramo Assim, né? Comenta Mudado não Voltado às origens, né? E é isso Tchau 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 Tchau